Eu não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cavaleiro fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o teu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em rumo aos convidenciar Você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em rumo aos convidenciar Você vai ser a minha rapariga oficial Eu não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cavaleiro fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o teu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em rumo aos convidenciar Você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em rumo aos convidenciar Você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em rumo aos convidenciar Você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em rumo aos convidenciar Você vai ser a minha rapariga oficial 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 Eu tô com um vídeozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro colo em que te deseja vai Volta pro colo em que te deseja vai Minha galega Minha galega Volta pro colo em que te deseja vai Volta pro colo em que te deseja vai A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto o vídeozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Meu batom salvador, arte o fruto de nossa samba do carma junto com nós Para o Sibeli, tamo junto hein Meu batom sério Iago, Iago Freitas É mais um aqui, explodiu Salê Rodrigues e Douglas Farra, é perto de novo hein Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina dos sermões que mais me deu Eu tenho senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, vou calar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido na cor de uma morena Vou chegar junto pra sentir seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Tenha senha certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Rodrigo, gravações Levanta cedo pra lá, bota que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Tenha senhão pra correr em todo canto Humildade e disciplina dos sermões que vai vender Eu tenho assim, meu cavalo já tá pronto Tô em cima da cela e eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido na corralha e uma morena Vou chegar junto pra sentir seu perfume É minha sinaia, força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Minha sinaia, força da natureza Tenha senha certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Em nome de Jum Bronze Para minha amiga, tamo junto Valeu, Rodrigo e Tomaçar Em nome de RJ Gravações Ô, Rodrigão, não, 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 não Ao ouvir Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Falando de amor Bora mixações Oste Frutti, Nossa Senhora do Carro Bora Salvador, bora Silvelli Alvi Lão de Mercadinho, Araújo Bora Nocimar, bora Brenda DJ Salgados E tava bom demais Pra ser verdade Eu te superando Nem ligando pra Sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De mãos dadas com alguém Bateu o desespero Lito e fez de repente Procurei outras loucas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Salve Salve Lão de Ferreache Meu parceiro Denilson Tamo junto Pachadas e assim Me trezei junto com nós Bom demais E pra ser verdade Eu te superando Nem ligando Pra sua felicidade E mais Foi só te ver na rua De mãos dadas com alguém De mãos dadas com alguém Bateu o desespero Lito e fez de repente Procurei outras loucas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Vai Olha que até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Ele Rodrigues E o Dom Laçanha Já tá tudo novo, velho? Tu quer sangue? Então lá vai, bebê! Pra tocar no seu paredão No seu paredão Ela é danada Ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Ela é danada Ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Que bumbum gigante E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bumbum gigante E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum, bumbum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum, bumbum gigante Em penas e cachorro vira lata Em penas e cachorro vira lata Bum Bum But GÊ 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 E penas e o cachorro vira lata Bum Bum But GigÊ GÊ 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 Viral do Tiktok Estou lá aí, vai São Rodrigues de Domação Viva! Meu cartão é Agas Para o meu parceiro Paulo Barujardel, tamo junto hein Virão de Framodas, bora vó CC Mariedades Para o meu parceiro B.M. Costa, bora Bruno Vá tocar no parê, meu Ha 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 Sena Rodrigues e Dogo Açarro, bíblia Para o meu parceiro João Lucas da Outlet Prêmio Tamo junto, irmão Você podia ter caprichado bem menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, a inveja e aceito Talvez a história da gente não tava onde dar Porque eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra andar Do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não é culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado bem menos no beijo Viver é feijo da morena E ver se pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bom de dar Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Grande W.R. Cosméticos Bora Raída, Bora Boneco Bora Raíssa, tamo junto, hein Prima Boa de Barça, Biauí Marcelo Dejane Lulu Modas e Calçados Bora Luana, tamo junto, hein Lulu Céu Praí Marcelo Denilson Ferriarte Eu sei que tu gosta aqui, meu irmão Tamo junto, hein Você quer ser o Inguentão, né Vai tocar no seu paredão Celê Rodrigues e Douglas Alvime Bora Andressa, pizzarejo com nós Bora meu patrão, Ricardo, bora Mazé Senhor Ospedro Eu tô aqui, sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil, não Eu me enfoquei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher pega os cozes, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, remola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você pede, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga E eu tô aqui, sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil, não Eu me enfoquei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher pega os cozes, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, remola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você pede, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais E volta, rapariga Volta, rapariga Com você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você pede, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais E volta, rapariga Valeu, patrão, salvador Bora, Sivele Hortifruti, Nossa Senhora do Carmo Junto com nós Vale, Mercadinho, Domingos, Vena, Boriago Leão de Doces Para todos os medicamentos Junto com nós E ser engenharia Para o parceiro James Oudalva Tamo junto, hein? Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração No meu coração pisou, pisou E é por isso que tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que estou aqui Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar Ou meu coração curar Pra te amar Naia, 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 naia Meu nome de Outlete Prêmio Para o meu patrão, João Lucas Seja Prêmio Maia, naia, 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 naia Bora, tô, graça Falei que tá na vó Você tá achando que eu sou chiclete Matiga agora e depois esquece O outro não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece O outro não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Salve, vamos! Se teu ex não deu valor, te prometeu nosso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer, o que ele não fez Se prepara eu vou fazer Se teu ex não deu valor, te prometeu nosso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer, o que ele não fez Se prepara Senta, 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 senta Sube gostosinho, desce devagarinho, rebola e mexe pro pai Sube gostosinho, desce devagarinho, rebola e mexe pro pai Se teu ex andeu valor, te prometeu nosso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se prepara, eu vou fazer, vai Se teu bem, quando eu falo, te prometeu nosso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se prepara, canta, já falou Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 senta Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Sube gostosinho, desce devagarinho, rebola e mexe pro pai Sube gostosinho, desce devagarinho Não vai dançar, não vai, não vai dançar, não vai Rebola aí pro papai, rebola Salve, Rodrigo, desce devagarinho O melhor swing do Brasil Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Preço, fico quieto na hora da treta Mas eu tô até o prédio E na hora da foda Na saudade é o prédio Eu tô caindo Você é bem paulante, mas Me xinga toda hora Depois que é visita pro pai Mas se dá da garota Sai, dá-me com a razão Eu tava de boa Cheia de chorar Agora chora, chora Mas se dá da garota Sai, dá-me com a razão Rasca a minha Queimou, danse, pô Eu tava de boa Cheia de chorar Agora chora Agora chora Jornilson Eu de céu me posso Meu bastão Jornilson A minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Mas eu fico quieto Na hora da treta Mas eu tô até o prédio E na hora da foda Na saudade é o prédio Eu tô caindo Você é bem paulante, mas Me xinga toda hora Depois que é visita pro pai Mas se dá da garota Sai, dá-me com a razão Eu tô de boa Cheia de chorar E agora chora Mas se dá da garota Sai, dá-me com a razão Rasca a minha Queimou, danse Eu tava de boa Cheia de chorar E agora chora Olha, mas se dá da garota Sai, dá-me com a razão Rasca a minha Olha que eu tava de boa Cheia de chorar E agora chora Eu falei Brasil, hein Eu já tentei de tudo Atirar você de vez Na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Ouvindo O tracício Quando bate a saudade Vejo as mensagens E eu porto tela Na minha proteção de tela E toma em cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida dela Só reje a proteção De tela E toma em cana Na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o tracício Quando bate a saudade Vejo as mensagens E eu porto tela Na minha proteção de tela E toma em cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida dela Só reje a proteção De tela E toma em cana Na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E eu porto tela Na minha proteção De tela E toma em cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida dela Só reje a proteção De tela E toma em cana Na minha goela Fé e arte Tem crizeiro bom Tem prizeiro bom Tempiseiro bom pra você Ela empinou a bundinha Tempiseiro bom Tem friseiro bom, tem friseiro bom, tem friseiro bom pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar eu pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar vai Tem friseiro bom, tem friseiro bom, tem friseiro bom pra você Tem friseiro bom, tem friseiro bom, tem friseiro bom pra você Agora o Paulo Afonso, tamo junto, hein? Agora eu vou dar se resume, DJ Saudadas Bota mais uma E vem dançar, cola com nós, que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor, que fecha no interior E vem dançar, cola com nós, que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor, que fecha no interior Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá Que banda é essa animada, faz a galera pirar O meu boca ele é rosa O meu mulher se pega Fecha na roça é assim E vem dançar, cola com nós, que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor, que fecha no interior Vem dançar, cola com nós, que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor, que fecha no interior Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem 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 pra cá E vem dançar, cola com nós, que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor, que fecha no interior E vem dançar, cola com nós, que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor, que fecha no interior Vem pra lá, vem pra cá Que bando é essa animada? Fazer a galera peirar O bebô cai e levanta A porta tem caldo e o espetinho Não me molha se pega Fechar a roça é assim E vem dançar cola E não tem coisa melhor Que fechar no interior Vem dançar cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que fechar no interior Que não de outlete, prêmio O parceiro Jean Lucas Seja prêmio Teme Costa, bora Bruno Tamo junto, hein? O piseirão Bora pé de pó Chama, garoto Vem assim Olha que swing é esse Que tem nessa pegada E a galera pira Chega, vem pra cá Que só dança é massa Olha que swing é esse Que tem nessa pegada E a galera pira Chega, vem pra cá Que só dança é Novinha vai no paredão E desce até o chão Olha o som do piseiro Vai descendo, vai E tomo isso No copo, gelo Se liga no swing é desmante Vem pra cá, novinha Vem dançar o meu piseiro Faz a socadinha Faz a socadinha Faz a socadinha Desce, desce aí Novinha Faz a socadinha Faz a socadinha Faz a socadinha Desce, desce aí Novinha Vai! Piseirão Comercial Cosme Bora do avião Olha que swing é esse Que tem nessa pegada E a galera pira Chega vem pra cá que sua dança é massa Olha que swing é esse Que tem nessa pegada E a galera pira Chega vem pra cá vai assim ó Novinha vai no paredão E desce até o chão O som do piseiro vai descendo Vai Então Luiz no copo Se liga que swing é desmantelha Vem pra cá novinha Vem dançar no meu piseiro Faz a socadinha Faz a socadinha Se desce aí novinha Faz a socadinha Faz a socadinha Faz a socadinha Ô novinha Ô novinha Faz a socadinha Faz a socadinha Faz a socadinha Se desce aí novinha O piseirão Se a Lê Rodrigues E tá com essa uma viva Bora prenda Bora lucimar Mercadinho Araújo E vai aparecer Caramba E vai aparecer A CIDADE NO BRASIL Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, pois já tô bem animado A CIDADE NO BRASIL